A torcida do Fortaleza é espetacular. Sem sombra de dúvidas, a mais apaixonada do Nordeste, uma das mais apaixonadas do Brasil, quem dirá, do mundo do futebol. Logo após o vice-campeonato histórico da Sul-Americana conquistado pelo Tricolor de Astopsi, muitos torcedores saíram chateados lá do estádio Domingos Burguenho, mas o Fortaleza fez história não só no futebol nordestino como o primeiro clube do Nordeste do Brasil a participar de uma final de Sul-Americana, ter a melhor campanha histórica da Sul-Americana, como também o clube Leonina é detentor da melhor campanha histórica também do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. O Fortaleza Esporte Clube é o atual pentacampeão do Estado, o maior campeão do Estado, também se sagrando como um dos melhores clubes do Nordeste. E a torcida Tricolor, que nunca abandonou o seu clube, nem na época da Série C, nem em jogos memoráveis que muitas vezes doem no coração do torcedor Tricolor, como o Brasil de Pelotas, Juventude, Macaé e aquele doloroso oeste num PV lotado lá em 2012, não for suficiente para desanimar a torcida Tricolor. O que a gente analisa nisso tudo, parece que a Série C, ela serviu como uma lição, como um grande aprendizado para a torcida Tricolor, onde nesse momento não desmotiva por nada, seja na vitória, seja na derrota, a torcida Tricolor estará lá apoiando a equipe do Fortaleza Esporte Clube. E é isso, torcida Tricolor, que a gente pôde ver na volta da equipe Tricolor lá de Montevidéu, lá de Punta del Leste, após o vice-campeonato histórico da Copa Sul-Americana, onde o multidão, o mar Tricolor, lá no aeroporto antigo Pinto Martins, recebeu de braços abertos toda a equipe Tricolor. Isso aqui, galera, é histórico. O momento que o Fortaleza está vivendo no futebol só mostra que a torcida, diretoria e jogadores caminham lado a lado, caminham no mesmo trilho do sucesso que vem se destacando aí nesses últimos anos. Uma ótima diretoria, um plantel de jogadores que são compromissados e uma torcida que nunca abandonou o seu clube. Nem dirá na Série C, muito mais pelo vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Assista aqui, ó, esse momento histórico, o recebimento, a festa da torcida Tricolor após o vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Mas se você ainda não está inscrito aqui no canal Nas Gás do Leão, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, tamo junto, deixe seu comentário e saudações Tricolores. É o Laio, não tem jeito. O Laio, não tem jeito. É o Laio, não tem jeito. Obrigado.